Opa, pessoal, beleza? Aqui estou, base do dia novamente do Quadro Bike. Dessa vez, nós estamos com o estilo de vídeo aí que eu trago pra vocês há muito tempo no canal, se não me engano. Desde o Season 1 ali, eu trago as top 10 melhores armas de cada siso, tá ligado? No caso de hoje, as 10 melhores armas da Season 2 do Quadro Bike, faz 2, 3 dias que atualizou. E as armas, obviamente, foram buffadas, nerfadas ali. Umas enteraram no meta, outras saíram do meta. E já adiantando, dando spoiler, a arma mais forte da temporada anterior não saiu do meta, ela continua, beleza? Então, mano, reunir aqui as 10 armas que eu estou achando, que eu vi ali o geral da galera usando, o ProPlayer, utilizando ali, na ranqueada e tal, e reunir aqui pra vocês, fechou, mano? Só tem Armsan, mas isso tudo já deixa eu falar, inscreva no canal todo dia. Tem vídeo novo aí, às 1h da tarde, em 6h. Só hoje que provavelmente não vai ter dois vídeos, porque eu estou meio atrasado aqui, porque eu tive que sair. Mas de resto, mano, todos os dias tem dois vídeos aí no canal. Então eu não tenho porquê, eu vou confessar, você não se inscrever, que é dicas, treinamentos, melhores classes. Chama o coach, os ProPlayers aí, vou começar a trazer também pra estar dando dicas pra gente e muito mais, fechou? Então aí, galera, é isso, sem relações, bora que bora, porque eu quero mostrar pra vocês as 10 melhores. Meu, parceiro, só tem Armas Quebrada aí na temporada 2, vambora, mano. Let it go, mano, sem relações, bora começar então a nossa lista de 10 melhores Armas da temporada 2 do Coach O'Bai. E vamos começar com uma Armas, mano. Eu jurava, eu tinha quase certeza que ela sairia do meta nessa SISO, só que não, mano. Ela continuou, faz 4, 10 milhões de SISO que ela tá no meta, que é a nossa querida, ou não, tua querida sim, Type 25. Sim, mano, e ela continuou no meta do mesmo jeito. Mano, eu tinha 99% de certeza, eu olhando os nerfs que deram nela, velho, é muito nerf que deram nela. Eu pensava, mano, ela vai sair do meta, quebrou a arma, destruiu a arma, mas não. Tá no meta, tá basicamente, e tá basicamente do mesmo jeito que ela era da SISO passada, velho. Qual que é a esquema dela? Mas já cansei de falar dessa Armas aqui no canal. Toda a lista, pelo menos nessas 4, 3 últimas SISOs, eu falei dela. Então, mano, ela tem mobilidade boa, é dessa boa, controle tranquilo. Ah, mas foi bom o nerf do controle dela. Mano, tá do mesmo jeito, eu tô sentindo que ela tá espalhando mais tiro, tá ligado? Realmente ela tá espalhando mais tiro, ela é separada, porém, velho, nada que você faça de pôr... Que arma que espalha tiro, meu Deus do céu, que arma que tem muito recurso. Continua muito de boa de tá controlando ela, mano. Essa é uma das armas ainda mais completas desse jogo pra mim, tá no topo do topo do meta ainda. Tem uma arminha acima dela agora, que já já vai aparecer na lista, beleza? Mas a Thay, pra mim, é a segunda ou a terceira melhor arma do jogo atualmente, beleza? Inclusive com essa classe aqui, mano, usando o habilitar, que também não foi nerfado, beleza? Ela tá muito forte, galera. A cabeça dela é bizarro, você vai matar dele, tá o cara muito rápido, tá ligado? Não tem aquele problema de, tipo, você não é uma arma que você vai ficar só no suporte. Não, você consegue unchar, consegue ficar no suporte, consegue matar de longe. É uma das armas, sabe, a arma mais completa do jogo atualmente. E é isso, mano. Seriamente não tem muito o que falar. Já cansei de falar dessa arma aqui no canal. Comenta pra mim se você acha que ela deveria ter saído do meta, ou você achou bacana, tá ligado? Eu achei que a ideia da Activision é meio que, a partir de agora, não... Por exemplo, uma arma tá extremamente forte e vai lá e, na outra, se o nerf ela de uma maneira que tira totalmente ela do meta, tá ligado? Pra não ficar, pô, o cara que pegou a lendária da Thay, por exemplo, se ele nerfasse totalmente, ele não poderia mais usar nessa temporada, vamos dizer, tá ligado? Então meio que eles tão balanceando a arma em vez de quebrar totalmente ela. Eu, pelo menos, achei isso bacana. Porque daí a galera que comprou a lendária da Type não vai lá e perde totalmente ela. Não, ela continua no meta, porém agora mais balanceada. Deixem nos comentários comigo o que vocês acharam, velho. A segunda arma que eu coloquei nessa lista é uma SMT que tá forte já tem um tempo, beleza? Que é só agora que a galera meio que tá... Pô, essa SMT tá realmente forte. Que é, nossa querida, a P90. Nasci do passado, no finalzinho, pelo menos ali, a galera tava começando a utilizar. Mas, mano, ela já tá forte, ó. Já tem um tempinho. E nessa temporada aqui não tá sendo diferente. A P90 tá deletando, mano. Por que eu acho que essa arma aqui é extremamente forte, velho? Inclusive, tem muitos palpires ali que utilizam ela no competitivo, mano. Porque, velho, ela deleta muito de média distância de perto. Inclusive de média... Não inclusive, ela mata mais rápido ali de perto. Porém, de média distância, mano. Ela é meio que... Não é igual, mas meio que uma QXR na época que ela era quebrada. Quem lembra? Quem lembra da velocidade que a QXR matava em média distância? A P90 é meio que isso. Você vai matar o cara muito rápido de média distância também, de perto, mano. De perto. Você deleta o cara. E o da hora dela também, mano. Isso que não é aquela SMT que tem muita cadência. Vai ser de mobilidade e muito recurso. Não. É muito de boa estar controlando o recurso dela. Inclusive de média distância, né? Então você junta ali. Mobilidade boa. Cadência boa. Recurso de boa de controlar também. Com uma velocidade, um dano em alcance muito bom, velho. E esquece. Você transforma essa arma aqui em meta. Inclusive com essa classinha aqui. Aqui a do Renzu. Tem também essa classe. Não é um vídeo de classe, beleza? Mas eu gosto de passar pra vocês. A classe do Sapu, que também tá aqui pra vocês querem copiar. Mano, é isso. O dano dela é muito bom pra você meter. A precisa. Cara, é muito completo, galera. É muito completo pra uma arma. Agora você não vai conseguir matar o cara de longe. Até consegue, mas é média distância. De perto você vai estar matando o cara muito rápido. Eu falei da QXZ por conta da velocidade que ela mata em média distância, beleza? Não tem nada a ver com a QXZ. É isso, manos. Você gosta de ruxar. Porém também gosta de ficar um pouquinho mais em média distância ali. Um pouquinho mais de suporte. Pega a P90 que você não vai se arrepender, mano. Outra arminha que tá no meta, manos. Na verdade, continua no meta. Faz rumo a duas sisas, porque ela tá aí muito forte. E nessa temporada eu acho que vai... A gente vai ver muito mais eu sendo utilizada ela por conta aí do nerf da Type. Então, tem muitos players ali que utilizavam a Type. E tão vindo pra nossa querida M13, mano. Se a M13 tá no meta e bota a meta disso, hein, mano. Top 3 ali pra mim. M13. Type. E outra arminha que já vai passar pra vocês. Mano, a M13 tá muito forte, galera. Ela tá deletando. E agora, como eu disse, muita gente tá passando a Type pra ela por conta do nerf, mano. O que mais me chama a atenção nessa arma é a velocidade que ela mata, filho. Eu sempre sou deletado. Inclusive, quando o cara tá de Type de M13 Mítica ali, tá ligado? Porque eu acho que mata mais rápido. Mas brincadeiras à parte, não sei. Deixa nos comentários no vídeo se você acha que a M13 Mítica mata mais rápido. Provavelmente a impressão, mas... Mano, é muito forte, galera. Ela mata muito rápido. A cadência dela é boa. Não tem a cor. É literalmente mirar e atirar, tá ligado? Basicamente isso. Não importa de Sanz. E longe ali de média distância, ela tem mais uma tremedeira ali e tal. Mas é bem de boa tá se acostumando a tá mirando com ela, tá ligado? E, sinceramente, não tem muito o que falar sobre ela, galera. É uma arma que, pra mim, o que mais me chama a atenção dela é a velocidade que mata, é a mobilidade. Ela parece... Você consegue tá roxando... Você consegue tá roxando, consegue tá ficando em média distância ali, um pouquinho mais de suporte. Consegue tá ficando de longe, campeando. É uma arma muito completa. Você que tem diversos vídeos de jogo, vou dizer. Você gosta de ruxar? Pô, vai lá e pode ruxar a M13. Gosta de ficar no suporte? Pode ficar no suporte. Gosta de ficar... Qualquer coisa que você quiser fazer, você consegue fazer com ela. E, mano, é isso. Tá no meta, sem dúvidas. Você curte a M13. Pode continuar utilizando. Inclusive, com essa clasinha, usando a desabilitar, fi. Esquece. Ninguém vai te pegar, mano. Bom, mano. A gente já falou muito DR aí, de SMT. Bora agora por mais sniper. Que, velho... Eu acho que vocês já sabiam que eu teria na minha lista. Que desde... Ah... Um season 1, um season 2, um season 3. Sempre ela tá no meta. Que é a nossa queridíssima DLQ33. Nessa temporada não tá sendo diferente. Não nerfaram, não buffaram. Continuando do mesmo jeito que a gente conhece a DLQ. Então, você me fala. Pra mim, pelo menos, a DLQ é a melhor Zarp do jogo. Uma Zarp que você vai ter velocidade. Obviamente que não é uma Locus da vida. Uma Ultial da vida. Mas a abertura de mira dela é boa. Vai ter ali também uma estabilidade de mira, tá ligado? Não é aquela arma que você abre a mira logo de cara e ela começa a mexer ali e tal. Não. É uma arma meio estável. E o que mais faz eu gostar dela é que ela não teca muito, tá ligado, mano? Ao mesmo tempo que ela tem uma habilidade boa até. Uma estabilidade boa. Ela dificilmente vai teca. É por isso que eu uso DLQ. Que é basicamente por conta dessas duas coisas. Mobilidade e dano, vamos dizer, tá ligado? Porque, mano, a Locus tem muita mobilidade. Muita abertura de mira. Porém, pelo menos na minha mão, ela teca bastante. Então, meio que não compensa, tá ligado? Já a DLQ é meio que o meio termo dos dois. Tem boa mobilidade. Mas não é igual a Locus. E também dificilmente teca, tá ligado? Então, meio que é uma Snark balanceada, tá ligado? Nem muita mobilidade. E teca muito. E nem muito dano. E pouca mobilidade, tá ligado? É o meio termo ali. Então, DLQ pra mim continua no meta. Inclusive, com essa classe aqui, eu posso copiar. Mano, essa classe aqui é uma das melhores. Se não for a melhor classe pra ela do jogo. Mas, mano, eu vou dar um bônus aqui pra vocês. Ah, Lug, não quero a DLQ, meu Deus. Não quero ela. Galera, pode usar Locus ou também outra Snipezinha que tá boa. Eu nunca pensei em falar isso, mas a Hightech tá boa também, galera. A Hightechzinha tá muito forte também, beleza? Vou até passar. Deixa eu ver se tem uma classe aqui pra vocês. Entendeu? Pior que eu não tenho uma classe pra passar pra vocês. Mas apareceu o card agora, onde eu mostro uma classe Hightech. Mas, mano, tá muito boa. Você curte ali ficar, Lug, não vai conseguir ruxar igual uma Locus, igual uma DLQ. Mas, por isso aí você destrói, mano. Ela é muito boa, porque dificilmente vai tá tecando, fechou? É o bônus aí pra vocês, beleza? Comenta pra mim quais armas você prefere mais. Hashtag Locus, hashtag DLQ, hashtag Hightech, Kautilau. Deixe nos comentários, beleza? Bom, mano. Depois de falar de armas que já estavam no meta, tá ligado? Type, M13, P90. Todas as armas que já estavam no meta anterior. Bora falar um pouquinho agora de novos metas, tá ligado? Na verdade, essa arma eu também achava que já tava no meta. Porém, a maioria da galera aí não tava utilizando ela. Que é a nossa querida Kilo 141. Que, mano... Pra mim, é a nova Type 5 que estão ali de topo do topo do meta, mano. Pra mim, ela é a melhor arma do jogo atualmente. Porque, mano... É muito quebrado, galera. Ela tá matando muito rápido. O dano dela é bizalf. Bizalf. Não importa a distância. De perto, de média, de distância, de longe. Você vai tá deletando o cara. Eu não vou falar com três tiros, porque eu não tenho certeza. Mas, velho... É muito rápido, galera. Você tá matando mais rápido que uma Type da vida ali, tá ligado? Por causa de dano. Lógico que a Type tem bem mais cadência. Porém, o dano dela é bizarro. 29 de dano, ó. Vamos comparar com a Type. Pra 24 da Type. Então, filho... É extremamente quebrado. E também, mesmo tendo dano alto, a cadência dela até que é meio termo ali. Não é uma cadência muito baixa. Controle dela aí, por conta do buff. Tá bem de bom controlar a Lug, meu Deus. Eu não consigo controlar ela. Agora você consegue. Provavelmente. Porque o recuo dela tá muito de boa, mano. Tá muito de boa. A única coisa que dá as últimas balas ali. Ela dá uma subidinha a mais, mas não tem aquele direito, esquerda, direita, esquerda. Depois subia com tudo ali. Não. Estável. Tá muito de bom controlar. Literalmente. Não vou falar que é literalmente mirar e tirar. Não é uma Type da vida, mas... Tá tranquilo, mano. Uma, duas partidinhas. Três partidinhas que você joga ali. Você já pega o jeito com ela. É a melhor arma do jogo pra mim. Topo do topo do topo do meta. Tá muito forte. Você curte uma arma ali que... Que tem dano. Tem mobilidade até que boa. Não é uma arma lenta. Tem pouco recuo agora. Tem pouco recuo. Pega ela, mano. Pega ela que você vai curtir. E até de perto também você consegue estar trocando. Mesmo não tendo uma mobilidade de uma Type 5 da vida, de uma E3 da vida. Você consegue estar trocando por conta do dano. Acertou os primeiros tiros ali. Já era o cara virar pobre. Inceramente não tem muito o que falar dessa arma, galera. Dano bom. Mobilidade boa. Cadeça boa. Controle atualmente bom. A minha é o topo do topo do meta, velho. A S-Val, mano. Sim, a S-Val. Continuou no meta, velho. Essa arminha aqui, meu parceiro. É muito forte. Inclusive, esses dias... É... Vem aí a nova orita lendária dela. Então, mano. Você que pegou aí, filho. Pode usar a S-Val de boa. Que você não vai ter nenhuma desvantagem contra a arma, tá ligado? Porque é uma arma que tem uma cadência extremamente alta. Tem o dano. É, acho que nem preciso falar do dano, né, mano? É 28 de dano. Uma cadência de 80, filho. Você mata o cara e um segundo. Você tá lá no container. Como você fala? Tá lá no container de boa. O cara entrou. Se ele tiver a S-Val, piscou. Moeu. É basicamente isso, tá ligado? Mano, 80 de cadência por 29, 28 dano. É bizarro, tá ligado? Recuo dela. É bem de boa controlar também, tá ligado? É uma arma. Lógico, que ela é uma type da vida. Que você vai ter ali que vai mirar e atirar. Não. Dá uma tremedinha ali de longe. Mas é muito de boa. Tá segurando o recuo dela. Inclusive, com essa clasinha aqui, ó. Já dando uma ajudinha pra vocês. Pode copiar. Ou você vai curtir, beleza? Mano, sinceramente vou ter que falar. Tem 3, 4 temporadas que eu já trago pra vocês. Eu já coloco a S-Val na nossa lista. Porque realmente é uma arminha muito forte. E vai continuar no meter durante um bom tempo. Inclusive agora, com a S-Val lendária. Enfim, esquece. Esquece, mano. Então, ó. Uma dica pra você. Você curte ruxar. Pode usar ela. Você curte ficar no suporte, filho. Melhor ainda. Porque você vai gravar ali, ó. Só esperar o cara passar. Já era. O cara deu uma carinha ali, mano. Três tirinhos nele. Já Elvis. Ele morreu, beleza? Alcança muito bom também. Precisão de abizarro. Você não vai ter aquela arma que espalha muito tiro, tá ligado? A prisão dela é muito boa. Então, mano. Muito forte, mano. Sinceramente não tem muito o que falar, não, velho. A sétima arma que eu coloquei nessa lista é uma SMT, mano. Isso que não era mexida, velho. Há muito tempo no jogo. Eu sempre falo brincando aí. Que os desenvolvedores perderam o código dela. Porque não é possível. Os caras nunca nerfam, nunca buffam, nunca fazem nada. E agora, finalmente, nessa temporada. Sim, eles mexeram nela. E adivinha, galera. Não nerfou. Não ajustou. Simplesmente buffaram. A Han 7-9000. Mano, dessa arminha aqui, velho. Tem algum desenvolvedor lá que ama essa arma? Não é possível. Porque, mano. Os caras dificilmente nerfam ela. Muito pra mim uma temporada que você lembra. Que a Han 7-9000 foi nerfada. Eu tô ligado que ela foi nerfada ali alguma temporada. Porém, mano. Mesmo assim, ela continua no meta. Eu acho que é uma das poucas armas. Poucas armas, não. É uma das armas que nunca saíram totalmente do meta, tá ligado? Pode ser que tenha temporadas ali que, meu, que poucas pessoas estão utilizando. Porém, não é porque ela é fraca. Sim, porque tem outras armas melhores, tá ligado? E nessa season, ela com buffzinho, velho. Se não me engano, de alcance e de dano. Não lembro exatamente qual foi o buff, mas, cara. Ela tá muito forte. Se você acha, pô. Pô, Luger. Eu sempre achei que a Han 7-9000 dela tava muito, tá ligado? Ela mata muito rápido, filho. Se você acha isso antes dessa trolezação. Nessa temporada aqui, mano. Ela, você vai achar em dobro. Porque ela tá matando muito rápido. A meia distância ali, inclusive, tá ligado, mano? Cara, pra mim, eu sempre falo pra vocês, velho. A Han 7-9000 é a arma mais completa do jogo. Porque é uma SMT, velho. Que ela não tem recuo. Essa daqui é literalmente mirar atirar. Não é brincadeira. Você mirou, atirou. Não vai se preocupar com recuo, não, tá ligado? A habilidade dela é boa também. É bizarro a abertura de mira dessa arma aqui. É muito forte. Com essa classe, obviamente. Com essa classe, obviamente. Cadença. Isso era também. Dano. É 28 de dano. Com 77 de cadença. Pra uma SMT, galera. Uma SMT com 28 de dano. 77 de cadença. Algo de errado não tá certo, tá ligado? Alcança dela é boa também. A decisão dela é muito de boa tá sendo tiro. Não é aquelas armas que se param e tiram pra caramba. Não. É por isso que eu falo pra você que é o preto, mano. Não tem um aspecto que eu falo pra você. Pô, isso aqui é ruim na Han's. Cara, isso daqui é muito ruim na Han's. Não tem. Seriamente. Não, eu não penso aqui alguma coisa que essa arma é ruim. Lógico que de longe, né? Não é uma arma que você vai conseguir matar de longe. Até porque ela é uma SMT. Se você conseguir se matar de boa, de longe. Igual uma E aí seria sacanagem, né? Então, sinceramente, não tem muito o que falar. Eu falo dessa arma aqui, acho que desde a primeira, segunda lista. Porque, como eu disse, ela nunca saiu do meta. E agora, ela levou um buffzinho. Então, se você curtir a Han's, continue utilizando. Ou você que não curte, tá procurando a SMT, filho? Pra ruxar, pra ficar no suporte, pra cravar, pra, sei lá, fazer o que você quiser. Qualquer estilo de jogo. Pode pegar ela, que você vai curtir. Eu acho que pra ruxar, eu já não pegaria a Han's. Eu pegaria outra arminha ali, tá ligado? Eu só pegaria a Han's se eu fosse o cara que ruxasse e também ficasse no suporte. Eu que fazia os dois termos ali. Mas se eu fosse o cara que, literalmente, puxava que nem doido e já era. Eu pegaria a Fennec, pegaria a P90, tá ligado? E não pegaria ela, beleza? A oitava arma que eu coloquei nessa lista é mais uma SMT que já tá forte. Já tem um bom tempo, beleza? Essa SMT aqui é mais pra você que gosta de ruxar. Que é a nossa querida Fenneczinha, mano. Se a Fennec continuou no meta, não mexeram nela, não buffaram, não nifaram. Não fizeram nada, tá ligado? Então, você que curte ruxar, parceiro. A Fennec, pra mim, pelo menos, é a melhor arma de rux do jogo atualmente, tá ligado? Tem a P90 também, que tá muito boa. A PPSH também tá forte. Porém, eu acho que tem a PPSH ali e P90. E Fennec, eu prefiro a P90 e a Fennec, tá ligado? Comenta por isso o que você acha também. Manos, qual que é a esquema da Fennec, velho? É 111 cadência. Se não me engano, é a arma com mais cadência do jogo. Então, filho, você piscou. O cara colou ali perto de você, não tem, mano. Dificilmente você vai perder uma trocação de perto, cara. Não é zoeira. Só se você pinar ali, tá ligado? Mas se o cara tiver colado em você, mano, não tem outra arma. Quer dizer, tem. Você consegue, lógico, você pode morrer ali. Mas dificilmente, de verdade mesmo, você vai conseguir tá morrendo de perto ali contra um cara com qualquer outra arma, tá ligado? Porque realmente é bizarro a cadência dela, o dano dela pra uma SMT que tem 111 cadência, mano. É muito bom. Mobilidade. Mano, não teria o que falar de mobilidade e velocidade. Sabe que é muito rápido, filho. É muito rápido. Inclusive, o cara que joga bastante com ela. Pelo menos, jogava na sessão passado. É o Jabba, tá mas Chine e Sander Destroy, tá ligado? Ele usava o Sander Immortal, filho. E a Junxiu ali, só chegando mais perto da base dos caras, na hora que alguém colasse perto dele, já era. Ele deletava, tá ligado, mano? O alcance dela é muito bom também. Não é uma arma que você vai conseguir tá matando... Tipo, passou um pouquinho de média distância, ele já fica difícil, tá ligado? Então é mais pra de perto e um pouquinho de média distância. Não é muito de média distância também não, tá ligado? Não é aquele... Média distância quase de longe. Não, é bem pertinho mesmo. Você vai conseguir tá matando, mano. Vai conseguir tá deletando. Então, mano, tá no meta pra mim. Só que é pra você que gosta de ruxar, filho. Se você é o cara que joga de ruxando, porém gosta de ficar no suporte também, pega a Hans, pega a P90, tá ligado? A própria PPSH também é mais de ruxa, mas é melhor que a Fennec pra ficar um pouquinho mais em média distância. Isso é mais pra cada estilo do jogo, tá ligado? Eu curto ruxar, porém curto ficar também, às vezes, no suporte ali. Então, ele de P90 ou de Hans, fechou? Finalmente chegamos na penúltima árvore da nossa lista. Dez melhores árvores aí. Dá-se ou dois do Codjobuy. E sempre nas últimas, eu gosto de estar trazendo árvores ali que a galera vai falar... Olhar pra mim e falar, Como assim, mano? Como assim, Sauron tá no meta? Tá chapando, velho? O Lurgo não sabe de nada. Mas eu sempre curto tá trazendo porque é o meu V, é o meu Fennec, tá ligado? As outras árvores eu levo mais em geral. Se os próprios estão utilizando. A galera na rank usando ali e tal. Outras pessoas deixando o seu feedback. Mas as duas últimas eu gosto de estar trazendo algo mais na minha opinião, fechou? E a penúltima árvore eu coloquei a nossa querida AK-47, que sim, mano. Mas só que usando essa missãozinha aqui de 5.45, que foi bufada. E, mano, eu achei, eu testei ela ontem, joguei algumas partidinhas ali. Não só ontem, outro dia também. E, cara, eu achei ela muito forte, mano. Eu achei ela muito forte. Já adianto que não é uma arma que você vai ter vantagem contra o ataque, para o interesse, uma quilo da vida, tá ligado? Não, mas dá pra ter de frente. Dá pra dar uma brincada, tá ligado? É mais aquelas armas que você joga ali algumas vezes pra dar uma diferenciada, tá ligado? O da hora dessa season é que não é mais só uma arma, mano. Não é só a Type da vida. Não, é a Type, é aquilo. Você pode estar jogando com a AK-47, que você não vai ser deletado pela Type. Dá pra dar de frente. Então, acho muito bacana por causa disso, né? Essa diversidade de armas, tá ligado? Mas, voltando à arma em si, a cadência dela é muito boa com essa munição. A humanidade dela é boa. Lógico que ela é uma Type da vida. Muito de boa tá controlando o recuo, beleza? E ela mata. Todo mundo já sabe, mas ela mata muito rápido também, entre elas. Acho que é o que mais chama atenção nela, é que ela mata muito rápido. E que atualmente, agora, com a cadência ali, com essa munição, pra mim, tá forte, beleza? Como eu disse, não é o método meta. É uma arma que você vai usar ali, às vezes, pra dar uma brincada, beleza? Enfim, chegamos na última arma. E a última arma, velho, é a mais louca ainda, tá ligado? Provavelmente, a maioria da galera vai me chamar de louco. Nada a ver, essa arma não tá meta, tá muito ruim. Mas, velho, eu acho que ela tá forte. Na minha opinião, tá forte. Como eu disse, as duas últimas armas, eu trago mais na minha opinião, beleza, mano? De resto, ali, são todas as armas que realmente estão fortes, fechou? Só as duas últimas mesmo, que eu trago mais ao meu ver ali, beleza? Mas, mano, sem relações, é a nossa querida PC Keeper, que também foi bufada nessa temporada. Não lembro o buff dela. Mas, velho, eu testei ali, joguei umas partidinhas e ela tá deletando, mano. Ela tá matando muito rápido. Inclusive, quando você cria uma classe de rush ali, que foi a que eu joguei, não é essa daqui. Uma classe realmente focada em mobilidade, mano. Já era. Você consegue tá rushando o cara e deletando ele. Com essa classe aqui, tem a mais focada em precisão. Mobilidade também é muito boa, tá ligado? Atualmente, ela não tá tremendo muito, tá ligado? Ela tá com um recuo bem de boa de controlar. Treme um pouquinho, beleza? É, não é uma arma igual à Kilo atualmente, igual à M13, que quase não tem recuo. Mas, mano, mata muito rápido, graf. Mata muito rápido. Como eu disse na K47, não é uma arma que você vai ter vantagem contra M13, contra 525, Kilo. Mas dá pra brincar, dá pra dar aquela jogada com uma arma diferente, tá ligado? Você não vai ter desvantagem. Não é aquela arma que você vai jogar com ela e vai levar um couro pra qualquer outra arma, não. Ao contrário, ela vai conseguir bater de frente com todas. Essa é a hora dessa temporada, você tem ali variedade de armas pra tá se jogando, beleza? E, mano, isso é isso. Não tem muito o que falar dela. Curti, mobilidade boa, precisão, alcance, é uma arma bem completa. O controle dela é mais ou menos ali, pra de longe, mais distância. Mas quando você acostuma, já era. Deixa nos comentários pra mim o que vocês acharam dessas duas últimas armas, que são mais a minha visão ali, beleza? Como eu disse, são armas que não estão no topo do topo do meta, mas também não tem desvantagem, beleza? Deixa o seu like, se inscreve no canal se você curtiu esse vídeo, se eu te ajudei, mano. Se inscreve, todo dia tem vídeo novo, às 1h da tarde, às 6h, é só conteúdo diferenciado, beleza? Se você curtiu esse vídeo, fica um pouquinho mais diferente, você vai gostar de todo o resto do conteúdo. Porque eu trago coxa aqui pro canal, vou começar a trazer pro players pra dar dicas, melhores classes, treinamentos, manhã, muita coisa. Lives também, estamos todos os dias aqui e lá na Trovo. Já eu vou deixar fixado nos comentários da plataforma Trovo. E é isso, falou, Zé, fui, tamo junto. Até o próximo vídeo, mano. É nóis. Tchau, tchau. Tchau.